O Egito do Túmulo é uma de dois tradições para o lugar da crucificação. A sepultura é a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. A tradição mais antiga está dentro da cidade antiga que é a Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro é a tradição que foi estabelecida no século IV d.C. pela mãe do imperador Constantino Helena. E através dos séculos, por quase 1700 anos, já até hoje o lugar é conhecido como lugar tradicional. Agora, em séculos recentes, começando no ano 1842, arqueólogos e teólogos evangélicos identificaram o lugar como outra possibilidade para o lugar da crucificação. No ano 1842, um teólogo alemão chamado Otto Thymius escreveu acerca do lugar como o Monte da Caveira, passado na semelhança de uma caveira da encosta do monte. Esta aqui é uma fotografia que foi tirada nos anos 1880, aproximadamente. Na fotografia podemos observar a semelhança de uma caveira. Aqui temos os buracos dos olhos, no centro temos parte da nariz decadente e embaixo a boca, o dia está embaixo da terra. Mas ao ver isto as pessoas, automaticamente eles associaram a semelhança de uma caveira com o nome Golgotha. A Bíblia fala em Marcos capítulo 15, no versículo 22. E lemos também em João capítulo 19, que o nome do lugar onde Jesus foi crucificado era Golgotha. O nome Golgotha vem da língua aramaica, que simplesmente significa caveira. E em português a gente fala calvário. O nome calvário vem do latim calvária, que também significa a mesma coisa, caveira. Então, quando nós falamos sobre o calvário, o Golgotha, ou o lugar da caveira, estamos falando acerca do mesmo lugar, mas simplesmente em diferentes línguas. Agora, no ano 1883, o lugar foi feito famoso por um general inglês, chamado o General Gordon. Eu simplesmente falo o nome dele. Por quê? Porque o lugar foi identificado como Calvário do Gordon por causa dele. Mas, depois a gente chamou o lugar, o lugar da caveira, ou o jardim do túmulo, em base ao que lemos em João capítulo 19, no versículo 41. Onde João fala que no lugar onde Jesus foi crucificado, tinha um jardim. E no jardim, um túmulo novo no qual ninguém tinha sido posto. Agora, a localização do lugar vai conforme o que lemos nas escrituras. Em João capítulo 19, nós vemos que Jesus Cristo foi crucificado fora da cidade, perto dos límites da cidade. Lemos também, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, no versículo 12, que o autor fala que Jesus Cristo, para santificar as pessoas com sua própria sangue, ele sofreu fora do portão da cidade. E a localização do lugar vai conforme a descrição que lemos nas escrituras. Para a gente entender isto, eu quero mostrar um mapa que temos aqui do lugar. Esta aqui é a nossa localização. Nós estamos localizados fora do muro norte da cidade antiga de hoje. Lá atrás temos a cidade antiga e temos também lá atrás o muro norte da cidade antiga. As linhas que temos aqui em Manão, Manão Oscuro, esta aí é a estrutura dos muros da cidade da época do primeiro século. Mas é importante clarificar que a cidade da época do primeiro século, a cidade da época de Jesus, não temos mais aqui dentro da cidade antiga. A cidade foi destruída no século II. No ano 135, o imperador Adriano, depois da guerra de Bar Corpa, ele destruiu a cidade de Jerusalém e acima da cidade ele construiu uma outra cidade, mas com uma estrutura um pouco diferente, com a estrutura de um campamento romano. E ele trocou o nome de Jerusalém para Elia Capitulina. Então, desde o século II, não temos mais a cidade da época de Jesus. O que temos aqui, é o que temos aqui, as linhas em marrom mais claro, esta aqui é a estrutura da cidade de hoje. A estrutura da cidade de hoje foi construída pelos turcos otomanos no século XVI. Agora, quando os turcos otomanos, quando eles construíram os muros da cidade na época do século XVI, nesta parte do muro norte, eles construíram na localização original do segundo muro, que estava aqui na época do primeiro século, o muro que foi construído pelo Herodes o Grande. Então, qual que é o significado disto para nós? O significado disto para nós é que nós podemos falar neste lugar, que estamos localizados fora da cidade da época de Jesus, e perto da cidade, como lemos em João capítulo XIX, no versículo 20. Agora, vemos também nas Escrituras, nos Evangelhos e também em textos extra-bíblicos, que a tradição dos rumanos era de colocar as crucificações nas encostas das estradas principais. Não acima dos montes, como tradicionalmente vemos nos filmes. Nos filmes, quando vemos a crucificação de Jesus, vemos as cruzes acima de um monte longe da cidade. Por exemplo, o filme A Paixão de Cristo, por exemplo, mostra a crucificação acima de um monte que estava longe da cidade. Mas o que vemos nos filmes, não é historicamente correto. As crucificações estão embaixo, nos níveis das estradas principais, nas encostas das estradas principais. Por quê? Para a gente ver o sofrimento daqueles que foram crucificados, e também colocar as crucificações nas encostas. Por quê? Porque o propósito era para a gente falar e ouvir as pessoas que foram crucificadas. Então, vemos isto, por exemplo, em João capítulo 19 e também em Marcos capítulo 15, que quando as pessoas passavam perto do lugar, que as pessoas, como que fala? Zumbavam? Zumbavam. Zumbavam ele. Vemos também, por exemplo, em João capítulo 19, que as pessoas podiam ouvir as declarações que Jesus falou desde a cruz. Vemos também em João capítulo 19, no versículo 20, de que a multidão, eles podiam ler a sentença que estava acima da cruz, que leia Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E depois João fala que eles podiam ler a sentença acima da cruz. Por quê? Porque a crucificação estava bem perto da cidade. Perto do lugar. Mas o Inri é em latim. E conforme queremos ser João capítulo 19, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. É mesmo. Agora, falo estes detalhes. Por quê? Perto do lugar, temos dois estradas principais da época do primeiro século. Lá embaixo, temos a estrada do Sultão Suleiman. A estrada do Sultão Suleiman é a localização original de uma estrada da época do primeiro século, que conectava dois cidades bíblicas. A cidade de Jericó, no oeste, com a cidade portuária da Jopa. Jopa, Jope ou Tel Aviviafo, hoje. Do outro lado da estrada, temos o Pontão de Damasco. O Pontão de Damasco era o início da estrada de Damasco, que passava através da Vila do Chehen e terminava com a cidade de Damasco.